Boque News Notícias, um resumo dos principais fatos do dia a dia no seu final de tarde. Olá, boa tarde, 5 horas 53 minutos, você está ouvindo e assistindo ao vivo a Boque News TV, mais um resumo do dia com informações importantes para você nesta quarta-feira e, infelizmente, informações preocupantes no aspecto e importantes de investimentos também que você ouve e assiste agora no resumo do dia. E o que era para ser uma noite da alegria virou uma tremenda confusão no Gonzaga. Pessoas que acompanhavam na noite de ontem o percurso da banda Carnatolé foram surpreendidos por jovens que realizavam furtos entre os foliões. Assim, a PM foi acionada junto com os guardas municipais para conter os marginais. Os bandidos chegaram a usar bombas para confrontar os policiais. Até reforço foi solicitado, pois a via do Gonzaga se transformou em uma verdadeira praça de guerra. E os ladrões fugiram pela avenida Washington Luiz e ingressaram na rua Azevedo Sodré em direção à Anacosta. Sete foram capturados. Em razão do incidente, pelo menos até sexta-feira, nenhuma banda poderá desfilar pelas ruas da cidade. O anúncio foi feito em conjunto entre a PM e a Secretaria de Segurança de Santos hoje de manhã. Na sexta, novas medidas de segurança serão anunciadas. Em razão disso, pelo menos seis bandas foram prejudicadas e não poderão desfilar nos dias divulgados previamente. A Desde Pequeninino, a Encruzilhada, a Só Amigos Baixada Santos, Miss e Léos e Sanatório Geral. Infelizmente, uma triste notícia, vândalos que se infiltram nas bandas e acabam prejudicando a alegria da grande maioria. Esperamos que efetivamente decisões e ações sejam resolvidas para que a felicidade e a alegria das pessoas continuem com a tradição do Carnaval Santista. Mudando completamente de assunto, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou na tarde de hoje, na CODESP, da cerimônia de assinatura do contrato de concessão do terminal STS-20 no Porto de Santos. A nova empresa, que substituirá o antigo terminal Pérola, venceu o leilão no ano passado, tendo pago R$ 112,5 milhões pela área por um contrato de 25 anos de arrendamento. A empresa vai movimentar fertilizantes e sal e pretende usar o setor hidroviário para movimentar suas cargas, o que seria inédito no Caio Santista. O representante da Hidrovias Brasil, René Silva, fala sobre os novos investimentos. O contor, ele trata de uma concessão que são de 25 anos, dentro desse projeto do Ministério da Infraestrutura do Rio de Janeiro, de uma operação de um terminal de fertilizantes e sal. Então, ele tem um investimento de R$ 220 milhões para ganho de produtividade no terminal. Então, ele tem a visão de construção de um armazém mais moderno, de uma estrutura de carregamento que facilite essa oportunidade de carregamento mais rápido, com ganho de produtividade e também um calado um pouco mais profundo, que possibilita a tracação de dados maiores. E quanto que essas obras são esses? E quanto que eles estimam? Essas operações, essa obra, ela tem um prazo estimado de dois anos para tomar de indício ao fim das obras. O que a gente está buscando fazer a partir do momento dessa assinatura de contrato, a gente começa a operar o terminal como ele está hoje nesse segundo semestre. E à medida que a gente vai conseguindo ter todos os trabalhos e todas as licenças para iniciar a obra, a gente inicia a obra nos próximos dois anos. Esse foi o representante da Hidrovias Brasil, Renescivo, uma empresa brasileira, que vai investir pelo menos R$ 220 milhões nas ampliações, novos armazéns. E a Hidrovias Brasil, no caso, vai atuar especificamente no infertilizante e sal. O que motivou uma preocupação aí, que houve até uma entrega de um ofício por parte do vereador Chico Nogueira, junto com outros sindicalistas, ao ministro, sobre essa preocupação por supraçamente o impacto que tais produtos podem provocar ao meio ambiente. Enfim, o ministro disse que ia ficar atento nesse sentido. Então, é um bom momento, novos investimentos. O ministro também comentou sobre outros investimentos, especialmente a área da Transpetro, que isso deve ser levado a leilão ainda esse ano. Pelo menos a previsão expectativa do Ministério da Infraestrutura é um momento importante. E também, entre a ampla coletiva, que você pode ouvir no podcast do Boc News, você também, o ministro cita a preocupação do coronavírus. É uma realidade muito presente. Aliás, neste momento, o Ministério da Saúde está dando uma entrevista coletiva, técnicos e profissionais do Ministério da Saúde estão dando uma entrevista coletiva, que você vai assistir agora, ouvir também ao vivo, neste momento, porque já existem nove casos suspeitos de coronavírus no Brasil. E esse é um tema importante que o próprio Ministério da Infraestrutura, junto com o Ministério da Saúde, também estão atentos pelo vai e vem em movimento, não só em portos, como aeroportos brasileiros. Vamos à coletiva. Grupo Executivo Interministerial para Emergência em Saúde Pública. Este grupo foi criado em 2005 para a preparação para a pandemia de influência. Nós, os ministérios, o governo federal, têm uma tradição de realizar essas reuniões. E esse decreto está sendo republicado, porque quando se publicou aquele decreto, que extinguiu vários comitês, grupos e tal, ele também foi extinto. Então, nós estamos reativando esta instituição, modificando os nomes, porque alguns ministérios modificaram os seus nomes, modificaram a estrutura. Então, nós estamos, na verdade, dando seguimento a uma tradição de resposta que já é parte do sistema de saúde. Então, esse é um trecho da entrevista coletiva que está acontecendo no Ministério da Saúde em Brasília, recapitulando e relembrando, já existem nove suspeitos que podem ou não, o Ministério da Saúde ainda não afirma, nove suspeitos com um possível ou não risco do coronavírus, que está atingindo boa parte, especialmente na China e, enfim, em várias outras localidades, em vários outros países e o Brasil não está fora dessa listagem. Só para lembrar, para eu ter uma ideia, isso em termos de negócios, por enquanto o Porto de Santos ainda não se preocupa em relação a isso, o impacto que isso possa provocar. Mas basta lembrar que a China representa 60% de toda a movimentação de carga, especialmente commodities, para a do Porto de Santos. Então, 60% de tudo que é movimentado no Porto de Santos tem uma relação direta com a China. E entrevista também dada, concedida pelo presidente da CODESP, ele explicou que isso, neste momento, ainda não preocupa em termos de impacto econômico, mas, sem dúvida, as bolsas de valores estão derrubando, estão caindo muito, em razão da preocupação e um fato concreto em relação a isso. O crescimento da China certamente será afetado. Se a expectativa era algo em torno de 6% neste ano, obviamente haverá uma redução. E a China, reduzindo a expectativa de crescimento, isso afeta outros países, especialmente países emergentes, como é o caso do Brasil. Enfim, mais uma questão que não envolve não só o aspecto da saúde pública, mas também o aspecto econômico, aspecto cultural, que a gente tem também área cultural, cinemas, enfim. Tudo isso tem um aspecto importante e você acompanhou um trechinho dessa coletiva que está acontecendo no Ministério da Saúde. Então, informações importantes. Bandas estão proibidas de desfilar pelas ruas, pelo menos até sexta-feira. Os investimentos no Porto de Santos e a questão do coronavírus, sempre uma preocupação à sociedade. Você assistiu, então, são seis horas exatamente, virando o reloginho, seis horas e um minuto. Você assistiu, então, mais o Notícias do Dia. A gente agradece a sua audiência, a sua participação. E até a próxima. Eu, Fernando e Maria, a gente traz novas informações. Até amanhã, se Deus quiser. Tenham todos um ótimo final de tarde e um ótimo início de noite. Você acompanhou o POC News Notícias, um resumo dos principais fatos do dia no seu final de tarde. E aí E aí E aí E aí